A Rússia pretende criar e financiar empresas de fachada no Uzbequistão para a montagem de drones utilizando componentes eletrônicos estrangeiros. Esta medida é vista como uma tentativa de Moscovo de usar tachiquente para contornar as sanções internacionais impostas devido à sua guerra em grande escala contra a Ucrânia, informa o Centro de Resistência Nacional Ucraniano. Em particular, isto foi discutido durante uma reunião entre os líderes da comunidade de estados independentes em 26 de dezembro de 2023. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente do Uzbequistão, Shavka Mirzioyal, foram alcançados acordos preliminares relativamente à criação de uma série de empresas de fachada no território do Uzbequistão, que serão financiadas pelo governo russo, afirma o artigo. No entanto, segundo o Centro Nacional de Resistência, trata-se da criação de empresas fictícias para contornar sanções e de empresas que estarão envolvidas na montagem de drones utilizando componentes eletrônicos estrangeiros. Os produtos e componentes estão planejados para serem exportados para diversas empresas de defesa russas, incluindo Kazan Instrumentlplant, Elekomplant e Estelaká. O Centro de Resistência Nacional também relatou os planos do Kremlin de comprar estoques de munições da era soviética ao Uzbequistão. Portanto, os russos planeiam continuar a implantar empresas fictícias nos países da Ásia Central para contornar as sanções internacionais, afirmou o comunicado. Além do Uzbequistão, a Armênia é um dos países que ajuda a Rússia a contornar as sanções internacionais.